Por hipótese, só para a gente lembrar que a gente testou, eu mostrei pelo sinal anteriormente, que o Mongo só salva o que existe. Agora, vamos supor que, por hipótese, que a gente vai fazer esse teste, em teoria, a gente tem que fazer ele falhar. Estamos testando se é salvo no esquema algo que não existe. Ou seja, a gente vai tentar salvar aqui no esquema aqui. Eu lembro que a gente fez o wait, o wait falhou. Aí aqui, eu vou lá na documentação, é bom que você já aprende, né? Jest. Eu sei mais ou menos como que faz isso, mas eu vou só olhar aqui na documentação, aí você já aprende. Isso aqui é a documentação, está toda pública. Documentação do Jest. E se essas coisas você não precisa decorar, você vai aprender de acordo com o que você vai usando. Aí tem aqui os matchers, que é os que você usa para fazer aqueles que você expect, né? Eu quero achar o match para undefined, né? Está vendo aqui, é truth, né? Test, né? Está vendo aqui, to be undefined, né? Que é o que a gente quer. A gente quer que eu seja, está vendo? É a palavra chave essa aqui. A gente quer isso aqui. A gente quer que é o seguinte, que a gente sabe que nesse nosso teste do aid aqui, quando você acessar aid, que a gente está testando se o esquema está aceitando alguma coisa que não existe. Então, to be undefined. Então, ele tem que ser undefined, porque lembra que o nosso esquema lá, ó. Se você ver aqui no nosso esquema, não existe aid aqui. Então, você está testando se a pessoa vai conseguir salvar no seu banco de dados, né? No mongos, uma coisa que não existe, né? Então, em teoria, isso aqui vai ter que passar, né? Porque realmente o aid tem que ser. Passou, está vendo? Passou, 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 passou. Tchau.